A vida no sítio, galerinha, se inscreve no canal aqui Estão botando os cabetinhos aqui pra mamar Eles estão em mamar, Tonho? Não derrama não, cabra Então, eles estão em mamar Então, eles mamam Eles mamam Olha o peito dela que matou Sabe quantos dias que ele nasceu? Parece que faz três dias Três dias de nascer, estão novinhos Não dá pra ir pro matar ainda não, Tonho Não derrama não, caralho Hein, Tonho? Ele não dá pra ir pro matar ainda não Não, estão novinhos eles Tá com três dias hoje É, tem que esperar mais uma semana pra eles irem pro secado, sabia? Né, Tonho? Oi Esperar uma semana pra eles irem pro secado, né? É, eu acho que é, sei lá Se levar agora, eles não ocupam não É, só novinho Posso levar no braço, né? É Vai mamar, vai Vamos mamar, acaba? Vamos mamar A gente tá molinho ainda Vamos mamar Bota um alguinha pra ela, gaga Aqui, aqui, aqui debaixo Aí depois